O Flamengo derrotou o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado, 0-6, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Entrando com um time alternativo no Morumbi, o mais querido conquistou a quinta vitória seguida na competição nacional. Após o duelo, Rodrigo Dunchey, vice-presidente do Fla, aproveitou para elogiar o trabalho de Dorival Júnior à frente do rubro negro e cutucar o ex-trenador Paulo Souza. Através de uma postagem em seu perfil oficial no Instagram, o executivo da pasta postou uma foto com a seguinte legenda. Paulo Souza não conseguiu montar um time, tendo dois nas mãos. Parabéns Dorival e todo elenco, declarou Rodrigo Dunchey, que finalizou com emojis de corações na cores vermelho e preto. Vale destacar que, na chegada de Paulo Souza ao Flamengo, os torcedores criaram uma expectativa enorme ao trabalho do português. Porém, com o passar dos meses, as coisas foram mudando. Com sequência de más atuações e sem resultados, o treinador não aguentou a pressão, e acabou sendo desligado do cargo. E você torcedor, o que vem achando do trabalho do Dorival Júnior, já pode ser chamado de Mister pela nação? Se você chegou até aqui, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, e deixe sua opinião. Pois sua opinião é muito importante para o Flamengo.